Bom dia! Hoje, mais um dia especial, nós vamos falar de dicas para utilizar as ferramentas do Petwork. As ferramentas básicas, a placa, a régua e o cortador. E aí eu vou te dar uma dica para fazer um bloquinho bem facinho que a gente utilizou nesse caderno aqui, que é um caderno de anotações do Petwork que a gente utiliza para fazer os nossos projetinhos. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender como funciona a placa, a régua, tá? Porque ela é toda dividida em medidas de centímetros, né? Então nós vamos entender primeiro isso. A minha régua, eu estou com uma régua pequena aqui, vou pôr uma folhinha branca para vocês conseguirem ver. A minha régua, a cada quadradinho aqui, a cada risquinho aqui, forma um quadrado, tá vendo? Esse quadradinho aqui, ele tem 5 centímetros. Então daqui até aqui eu tenho 5 centímetros. Até aqui eu tenho 10 e até aqui eu tenho 15. A cada risco maior, por exemplo aqui, ó, eu tenho 1 centímetro. Vem um numerozinho aqui, tá vendo, ó, a indicação? 1, 2, ela é toda numerada. Isso aqui é minha divisão em centímetros da régua. Agora, como que eu faço para usar essa régua junto com essa placa? A minha placa também é numerada. Então eu tenho aqui uma plaquinha, essa é pequenininha. Então eu tenho a numeração do 0, que vai aqui, ao 42. Toda dividida em centímetros. Cada quadrado maior tem 5 centímetros. Então aqui eu tenho, ó, 5, 10, 15. E cada quadradinho menor, ó, cada quadradinho desse aqui tem 1 centímetro. Então, a minha régua e a minha placa tem a mesma divisão em centímetros. Então como que eu faço para fazer isso? Eu encaixo uma sobre a outra, ó, deixando as linhas retinhas, uma encaixando em cima da outra. Isso quer dizer que a minha régua está retinha na placa e eu posso fazer o corte. Agora vamos lá, mãos à obra. Eu peguei aqui um pedacinho de tecido, um retalhinho que eu tenho, e eu quero fazer o corte de um quadrado. Então eu vou definir qual é o tamanho do quadrado que eu preciso fazer. A primeira coisa que eu faço no tecido sempre é refilar, que é fazer o corte do excesso do lado direito do meu tecido. Então eu posiciono aqui na minha placa, sempre numa linha aqui, ó, na horizontal retinha. Posiciono ele, sempre o tecido passadinho. Posiciono aqui, posiciono a minha régua. Lembra que eu falei que ela encaixa certinho na placa? Posiciono aqui e faço o corte. Primeiro corte. Refileiro. Depois que eu fiz esse corte, eu vou virar o tecido para o lado de cá, ou vira a minha placa, e vou fazer o meu corte de 10 centímetros. Então agora eu vou contar pela minha régua. A gente não falou que cada quadradinho desse aqui tem 5? Então esse mais esse eu vou ter 10. Então eu posiciono dessa forma aqui, ó, em cima do meu tecido. Encaixo aqui 10 centímetros. E corto. Detalhe. Sempre que eu for cortar, eu encaixo o cortador na mão, posiciono o meu dedo aqui, ó, onde ele tem essas ondulações, de baixo para cima, sempre. E faço o corte. A minha mão sempre tem que estar posicionada desse jeito. Por quê? Se eu ponho assim, eu corro o risco de abrir o dedo e cortar o dedo. Assim, eu firmo melhor e não corro esse risco. Então eu tirei aqui uma faixinha de 10 centímetros, vou guardar. Vou virar do outro lado. E vou refilar. Então eu encaixo o tecido certinho aqui, ó, no esquadro, tá vendo? Nessa linha e nessa linha. E vou fazer o corte. Sempre de baixo para cima. Tirar o excesso. Encaixo novamente aqui certinho. Encaixo 10 centímetros novamente. E vou fazer o corte. Fez. E aqui eu tenho um cortadinho, um quadradinho de 10 centímetros. Ok? Então, essa dica é bem facinha. Para você conseguir cortar os seus quadradinhos, aproveitar os seus retalhinhos aí em casa que você tenha. E aí eu queria te dar uma dica de como você pode fazer um bloquinho para fazer, por exemplo, a capa desse caderno. Esse caderno é um projeto que a gente tem à venda lá na loja virtual. A capa desse caderno, que faz composição junto com essa capinha de máquina. E aí eu quero te ensinar como é que faz. Então você vai cortar vários quadradinhos, tá? Na medida que você quiser, na medida que você tiver. O projeto indica uma medida. Você vai cortar vários quadradinhos diferentes. E aí você vai fazer assim, ó. Você vai posicionar. Um direito com direito sobre o outro. Desse jeitinho. Direito com direito sobre o outro. Vai alfinetar. Tá? Alfineta dos dois ladinhos. E aí você vai passar uma costura reta. Vai ficar assim, ó. Retinho. Dos dois lados. Depois que você fez essa união, você vai pôr esse quadradinho aqui. E vai pegar a medida que você fez e vai dividir lá o meio. Tá? Então você vem aqui. No meu caso aqui, esse quadradinho foi com 13. Então a minha medida é 6,5. Então dividir ao meio. Tá? Tá divididinho ao meio. Quando eu dividir ele vai ficar assim, ó. Uma parte pra lá. E uma parte pra cá. Ok? Vocês vão passar isso aqui com a costura aberta. Aqui, ó. Abre a costura. E passa. Tá? Depois disso passado. Vou pegar o segundo passo aqui. Vai ficar assim, ó. Costurinhas abertas. Né? Aqui eu já misturei duas cores diferentes. Fiz isso com... Fiz duas composições diferentes. Aí você vai juntar direito com direito. Vai alfinetar. Bem juntando a costura aqui, ó. Juntar a costurinha. Bem certinha. Aqui no meio. E aí a gente vai pra máquina. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou costurar desse lado aqui, ó. Onde eu fiz a junção de costura. E sempre lembrando de alternar a cor, ó. Botei vermelho de um lado. E o vermelho embaixo tá do outro lado. E vou passar uma costura. Tá? E aí Quando eu terminar a costura, eu vou novamente cortar a metade da nossa medida, que é 6,5. Cortei. Quando eu cortar, eu vou ter isso aqui, ó. Eu já vou ter uma junção de quadradinhos. Aí é só abrir essa costura aqui novamente, passar ela abertinha, pra gente não ficar com volume de costura pela frente e atrapalhar na hora do quilte. E o projetinho final, o resultado final que a gente vai ter, vai ser esse aqui, ó. Quadradinhos, um joguinho de quadradinhos montados certinhos. Isso aqui eu usei pra fazer a capa de máquina e usei também pra fazer a frente, esse pedacinho aqui da frente do caderno. Gente, costurar é muito gostoso. E costurar de forma organizada é melhor ainda. Então, lá no site, a gente disponibiliza vários projetos pra você organizar o seu ateliê. Capa de máquina, capa do caderno, o porta-tesoura, o gatinho, que é o porta-agulha, pra não ficar perdendo agulha. Esse aqui é o alfineteiro. E esse organizador de costura, que é pra pôr o lixinho aqui, aqui a gente tem divisórios pra pôr tesoura, portador e alfinetes. E deixar a mão perto da máquina as coisas que a gente precisa. Aqui tem também um suporte pra você pôr as linhas, as que você mais usa. E deixar tudo organizadinho. E lembrando que esse mês, a gente tá com uma super promoção no site. Na compra de três projetos, você vai ganhar o projeto da bolsa do Jardim Secreto, que é um sucesso. Você pode ver nos vídeos anteriores. Já tem gente que já fez, já postou foto, já tá com o seu projeto, já tem gente vendendo, né? E tá sendo um super sucesso. Então, as dicas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem pra cortar o tecidinho de vocês. E quem quiser, às vezes, fazer de uma forma mais prática, a gente tem lá no site também, agora, o Charme Pack. Que são esses quadradinhos aqui, ó. Esses joguinhos de tecido. Vou abrir pra vocês. Eles já vêm coordenadinhos, ó. Então, já é coordenado. E já estão todos cortadinhos em quadrados. Então, pra quem quer fazer uma coisa maior, uma colcha, uma bolsa, uma toalha de mesa, e quer adiantar o processo, aproveitar que já tá cortado, então, tem lá a disposição na loja virtual. São várias estampas diferentes. Beijocas e até a próxima!